E aí pessoal, pessoal estamos de volta aqui graças a Deus aí depois de depois que nós acabamos de vencer esse ano aí de 2020 que teve muitas barreiras e creio eu que esse ano também logo de início nós vamos ter esses problemas aí ainda mas vamos esperar aí Senhor Jesus que eu tenho certeza que ele vai vai afastar essa peste aí pra longe da gente aí Beleza pessoal? Mas pessoal, não esqueça pessoal, se cuidem aí, usem máscara evitem estar fazendo aglomerações pessoal, beleza? Pessoal fala as coisas aí pro nosso bem pessoal e nós como servimos de Deus nós temos que estar ligados nessas dicas aí, beleza? Sim, vamos lá. Pessoal, estamos voltando aqui os vídeos depois que nós finalizemos lá o último vídeo lá do Cruelê mas agora vamos continuar a reforma aqui do nosso jumbo nós pelamos junto que tava com o tampo dele a levantou aí nós arranquemos fora e demora que é a continuação. Pessoal, já fizemos nele já o leque harmônico já aqui o leque harmônico galera, ó todo em sério, pessoal é... falta fazer o que nela aqui? falta dar só uma lixadazinha nessas pecinhas pequenas aqui dar uma baixada nelas aqui mais um pouco dá uma lixada e fazer a colagem isso aí vai ser nos próximos vídeos aí nós vamos estar explicando bem direitinho, beleza? mas esse vídeo aqui, pessoal, foi só pra gente poder mostrar pra vocês é... como é que a gente faz o leque harmônico um passo a passo bacana aí, beleza? e aqui já tem, né, no canal os leque harmônicos do violão Kumaru isso, tem... tem violão Kumaru tem do Cruelê também só que no Kumaru é diferente ele é outro tipo de leque harmônico esse aqui é o jumbo, né, é diferente esse aqui é pra violão folk violão aço, beleza, pessoal? tem sim, pessoal, se vocês quiserem tirar as dúvidas aí comparar um leque harmônico com o outro vamos lá no canal lá vejam lá que vocês vão ver aí como é a diferença é imensa vamos deixar os três aí é... não tem, né, mas não tem os três leque harmônicos mas eu vou deixar aí o vídeo do leque harmônico do violão Kumaru se vocês quiserem ver aí tá no link da descrição e também aí, pra quem não viu o último vídeo, né, o do Kulele vai tá aí na descrição também, beleza? já vai deixando o like no vídeo aí pra tá ajudando o canal que tá crescendo mais rápido galera, é o seguinte, a coisa importante aqui, ó você tem que tá deixando o like é... tipo assim pro YouTube tá recomendando mais os vídeos para vocês, né e tipo assim, se você não deixar o like o YouTube vai entender que vocês não tá gostando do nosso conteúdo aí ele vai parar de recomendar o vídeo pra você então é importante que você deixe o like aí, beleza? é isso aí, pessoal, fica a dica aí é... pessoal, e fazer aqui um convite pra vocês aí que... que tão assistindo os vídeos aí que se quiserem fazer parte da família, pessoal sejam bem-vindos aí se sintam-se abraçados aí por nós dois aqui pelo pessoal aí do canal aí tem muito... muito conteúdo bacana aí, pessoal muitas coisas pra vocês tirarem pra vida aí inclusive aí também eu tô devendo aí um vídeo aí pro amigo meu aí que ele... pediu pra mim mostrar pra ele como é que faz o... o braço do violão ele até tá tentando lá comprar um serrote tá tentando fazer lá o braço tá tendo umas certas dificuldades lá e eu vou fazer um vídeo bem rápido específico e vou... e vou mostrar especificamente pra essas pessoas que querem tirar algumas dúvidas a respeito do braço do violão beleza, pessoal? e é isso aí, pessoal fique com Deus e bora pro vídeo e aí, pessoal galera, tamo voltando aí com a... com a nossa... reformei do nosso violão jumbo aí, beleza? é que eu tô reformando o tampo dele aí eu fiz aquela... aquela meio que aproveitamento de... vários pedaços de madeira que eu tinha e eu vou fazer aqui agora o leque armônico dele pra dar a continuação pra vocês aí como eu prometi que ia trazer beleza, pessoal? e vamos lá passar agora a cola aqui eu já colei já, pessoal pra ficar mais prático pra mim, ó tá bem zeradinho embaixo também beleza, pessoal? passar cola ali, ó não precisa, pessoal, ser muita cola não beleza, pessoal? e você vai tá... vai tá fazendo... é... uma lambuzeira aí no seu instrumento vai acabar ficando feio aí o seu trabalho talvez algumas pessoas falam, não, mas é a parte interna mas fica feio assim mesmo esse aqui é um... é um trabalho que a gente tem que fazer com bastante amor e carinho, pessoal você faz cada detalhezinho mesmo então eu vou deixar as madeirinhas em cima pra mim não perder aonde é cada madeirinha é o seu campo, beleza, pessoal? aqui, ó a remataçãozinha aqui ó tá logo uma varechinha aqui no meio, pessoal pra ele não querer mais sair mais dessa posição aqui, ó tá no finalzinho dela, logo lá aqui pra ver se comece a cair algumas, pessoal é normal é normal beleza? você observa a cola já começa a sair, ó vou colocar os vareches em cada parte desse x aqui vou passar pra outra parte, pessoal vou colar aqui, essa daqui logo da frente também, ó beleza? passa a cola um pouquinho a cola, pessoal porque essa cola ela tem que sair da madeira se ela ficar dentro da madeira não fica legal a colagem você coloca e você dá pressão a cola ela é totalmente expulsa da madeira ela fica só um pouquinho de cola que entra nos veios que faz a parte da colagem ficar fica o que? beleza? então não peço que você enchar a cana de cola fica boa a colagem não, beleza? ó vocês colocam a pouca cola fazer uma pista adequada com o que? a gente vai colocar o que? eu vou colocar boneca? pessoal eu vou jogar aqui então, eu vou jogar aqui só as vezes um reforço um reforçozinho pessoal essa parte aqui da boca deixa eu comer deixa eu dar uma lixadinha ali pessoal para ficar bem porque ela fica nessa posição aqui ó Fiz a marcação Essa daqui dá pra ter ficado um pouco mais pra lá Mas não tem problema não O que vai acontecer agora Eu vou Vou dar só uma cortadinha aqui pessoal Vou poder colocar aqui E volto já Então pessoal Vou colar agora essa parte aqui pessoal Vamos lá 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 Opa Vamos lá 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 Tchau, tchau. Tchau. Pronto pessoal, como vocês podem ver aí ó, tá aqui todas no canto já, aí depois de 4 horas depois da gente fazer todo esse trabalho, a gente já pode desmontar tudo aqui, beleza? E é isso aí pessoal, vocês podem ver aí ó, aqui o leque armando que tá pronto, a gente agora só vamos lixar essas pontinhas aqui, deixar tudo lixadinho ó, lixar aqui também, dar o desbaixo assim, fazer o lixamento deles completo e tirar as quinhenturas, pra deixar bem, mais bonito, bem bonito o design dele aí, beleza pessoal? É isso aí pessoal, se você estiver gostando do vídeo aí, quiser ver os próximos conteúdos aí, já se inscreve no canal aí, deixa lá o like, é muito importante pessoal, porque o YouTube vai entender que vocês estão gostando aí, dos conteúdos e vai estar aí indicando os vídeos pra outras pessoas também que gostam da área da construção do instrumento, beleza? Valeu pessoal, fique com Deus aí e até logo, valeu. Tchau, tchau.